Olá pessoal, hoje eu quero te dar uma dica de como você aumentar um vestido no comprimento, sendo ele meio vazio, um vestido de malha, simples, aí a dona chegou aqui pedindo uma opinião, ou poderia aumentar aqui, colocar uma faixa aqui, ou aqui, aí vai depender do tecido que tem, né? Eu escolhi esse tecido aqui, montaria, é um tecido que encaixa nesse tipo de tecido, é tipo um tecido assim de moletim, entendeu? E a mãe, essa pessoa aqui, ela é adolescente, a mãe quer que ela aumente o vestido, porque tá muito curto, ela tá desenvolvendo, aí eu falei, perguntei pra ela se compensava arrumar esse vestido, ela falou que sim, com um vestido assim mais caro, e que ela gostava muito por aqui ser muito calor, então valia a pena arrumar, né? Então um vestido desse assim eu cobro 20 reais pra arrumar, aí ela tinha, eu tinha esse tecido aqui, eu vou pegar o tecido que ela trouxe, e ela tinha esse tecido aqui, ó, que é um oxford, eu não gosto muito misturar esse tipo de tecido aqui, ó, com malha, né? Então aí eu sugeri a ele, como eu tinha esse, é, essa montaria aqui, nós chamamos aqui de montaria, esse tecido que é feito pra essas calças de justa, pra quem faz montaria, essas coisas, então a gente usa, eu conheço com esse nome, se tiver outro nome, se vocês souberem, digam aí, que eu quero aprender também, porque, na verdade, é conhecido na loja com esse nome. Aí o que que nós vamos fazer? Olha, eu cortei uma faixa, né, de... Eu vou fazer ela dobrada, a minha fita tá passeando, deixa eu ver aonde, pra me medir pra vocês verem. Então, aqui, olha, deixa eu... Isso é, acontece com vocês, tem hora que a fita some, aí, olha aqui, ó, eu vou fazer... Era um pedaço que eu já tinha, e a medida bateu com o que planejamos, ó, aqui, ó. Então, deu 16, né, a metade aqui de 32, ó, dá 16, era o aumento, geralmente era 15 centímetros, então aí tem a costura, você viu que tem uma sujeirinha aqui, ó, na dobra do tecido, então eu vou colocar pra dentro, porque aí, quando lavar, aí sai a sujeira e não fica essa marca, porque pode ficar uma marca, tem que ter cuidado demais com isso, já que vai pôr um aumento, vai melhorar uma roupa, tudo isso você tem que avaliar, se tem fio, se tá muito estragado, até a própria roupa também, né, então aí o que que eu vou fazer, ó, eu coloquei a largura, medir a largura, e vou fechar aqui, ó, e vou fechar e vou pregar, aí eu vou cortar esse excesso de pano aqui. Tá vendo aqui, ó? Parece ser uma coisa simples, né, às vezes a pessoa vai ver o vídeo, vai falar, não, não, não precisa ser muito simples, não, é pra quem tá começando também, eu dou aula pra quem está começando, pra quem já tá há mais tempo, né, aí com a gente, porque todo dia a gente tá aprendendo alguma coisa, eu já tenho o quê? Eu já tenho mais de 30 anos que eu costuro, eu comecei a costurar mesmo a minha aventura de verdade, aos 18 anos na costura, assim, né, entrar mesmo, fazer cursa, já minha mãe já sabia costurar muito bem, a minha avó, e aí eu aprendi, da minha família, que eu tenho muita mulher na família, a única que quis costurar mesmo foi eu e uma prima minha, mas, não mais, então, eu, eu já tenho, assim, e tô aprendendo ainda, aprendo muito mesmo, né, fazendo pesquisa na internet, vendo vídeos de colega, né, trocando ideias, a gente nunca pode achar que já sabe tudo, né, ó, aí, voltando ao assunto aqui, né, da costura, aí eu cortei, não gosto de sempre aproveitar, porque às vezes fica machucadinho assim, ó, de usar, então, eu já vou descartar fora e vou pregar aqui, ó, aí, ó, eu vou costurar ali, ó, e aí, agora, ó, meu ver o quê? Aqui, ó, fechei, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, como o vestido aqui, ela não tem nada, nem a parte maior ou menor, eu marquei aqui, ó, no meio, da lateral, eu vou pregar no lateral, ele não vai nas costas dele, não tem costura, assim, você ainda vê? Aqui no meio, assim, tá? O que é que eu vou fazer? Ó, eu vou virar assim, pra dentro, isso aqui você pode fazer um vestido reto, básico, é, godê, ou, ou, aquele revazê também, que é um godêzinho bem menor, ó, ó, você vai pegar o meio e marcar aqui, ó, eu vou colocar o alfinete aqui, aqui, ó, vem aqui assim, ó, o encontro aqui, ó, do casamento tem que dar certinho, se você quiser que o modelo fique bem modelado, depois, ó, você pode passar muito escuro aqui também, eu não vou passar, não, eu vou deixar assim, mas, se você achar por bem passar, é, fica a seu critério, né? Agora, eu vou lá pra máquina, fazer esse acabamento, que é essa costura. Então, você vem aqui, ó, e volta na máquina e passa por um alterlock. Aqui, ó, olha aqui como é que ficou casadinho, tá vendo? Tem que casar, não pode ficar desencontrado. E outra coisa, você não vai puxar. Se você puxar, ele vai ficar embabadado, não vai ficar bom. Entendeu? Então, você vai trabalhando, olhando aqui, você vai encaixar perfeitamente aqui, ó, Tá vendo? Ele vai encaixar, por isso que requer a medida. Porque você medida... Sempre ajeitando. Se você achar melhor alinhavar, você pode alinhavar. Eu vou finalizar e vou te mostrar lá na mesa como que ficou, tá? Finalizando aqui, ó, eu dou uma passadinha, ó. Vou ver o que... Olha aqui o que eu encontro aqui, ó. Tiro a linha. Você tá vendo aqui, ó. Não pode ficar na linha, pode ser algum engiado. Porque quando levantar, ó, ele vai encaixar bem, tá? Eu tenho o costume de fazer esse tipo de embabadado ali. Então, é uma alternativa pra muitas roupas que tão curtas. Já vai dar uma outra, né, outra vista pro vestido. Vai ficar um vestido mais bonito, mais glamouroso. Vamos dizer assim, né? Se for num vestido, assim, de encorpado, um vestido bom, vale a pena colocar uma faixa pra aumentar o comprimento. Então, se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim, se inscreva aí no meu canal. Foi uma aula mais simples, mas eu sei que vai ser de valia, né? Então, eu quis passar essa informação pra ajudar muito. Porque eu já tive pedidos de pessoas pedindo pra fazer esse tipo de aumento, como fazer, tá? Um abraço, compartilhem, divulguem com outras pessoas, porque isso vai ajudar. Ok? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.